olá amigos tudo bem com vocês aqui é o fabio da net.com e todos nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil o nosso país está passando por um momento muito delicado não só o nosso país o mundo né tá passando por um momento muito delicado e nós estamos sabendo que o governo aí lançou uma uma ajuda monetária que no começo eram 200 reais depois aumentou agora chegou a 600 reais e tenho certeza que muitos estão se perguntando como eu também me perguntei se eu tinha direito a receber esses 600 reais porque porque o meu inss está atrasado um tempinho um pouco tempo atrasado propagando algumas parcelas alguns problemas financeiros mas vou botar em ordem mas muitos nunca pagaram sequer o inss não tem empresa aberta não tem firma aberta eu fui atrás desse tipo de questionamento e encontrei pra vocês tá ok um vídeo explicativo que eu vou deixar bem embaixo que na descrição vai ser o primeiro link você vai poder clicar lá e assistir o vídeo inteirinho eu peço por favor que não pulem nenhuma parte do vídeo o vídeo em si começa lá pelos 34 minutos a explicação correta de tudo que vai ser necessário você é preencher o governo vai deixar um site para você preencher vão ter alguns requisitos que o governo vai analisar para você poder receber então eu não tenho mais informações fora que eu peguei desse 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 vídeo tá ok então qualquer pergunta que vocês tiverem por favor deixe nos comentários desse vídeo que eu vou deixar aí para vocês poderem se é informar mais e para vocês saber se todos nós teremos direitos a receber esse benefício de 600 reais beleza pessoal é mais um vídeo informativo para vocês mas algo que eu achei interessante para nossa classe classe de autônomos aí tá ok forte abraço a todos deus abençoe poderosamente aqui foi o fábio da net.com assistência técnica em celulares e informática até o próximo vídeo e fui valeu tchau tchau o